Aquecimento para os goleiros do Bahia, aqui, 15 horas e 17 minutos, no Cafete Verde da Arena Itaipava, Fonte Nova, Bahia no aquecimento. Daqui a pouquinho as emoções vão pintar com certeza aqui na Arena Itaipava, Fonte Nova, Bahia e Palmeiras, Palmeiras e Bahia. Oitava rodada da Série A do Brasileiro, 2013 e 17, Bahia, quinto colocado, 10 pontos ganham, 3 vitórias no empate. Oitava rodada da Série A do Brasileiro, 2013 e 17, Bahia, quinto colocado, 10 pontos ganham, 4 vitórias no empate. Oitava rodada da Série A do Brasileiro, 2013 e 17, Bahia, quinto colocado, 10 pontos ganham, 4 vitórias no empate. O direito do governo da Série A do Brasileiro, 2013 e 2017, Bahia, quinto colocado, 10 pontos ganham, 4 vitórias no empate. Ali o centro de presa aqui na Arena Itaipava, Fonte Nova, Bahia, Vazio. Vamos que vamos nessa galera ali, que aí a corrente da vitória senta a luta esperança. Meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração verde e amarelo. Bahia, nossa terra, vale, estamos aqui na Arena Itaipava, Fonte Nova, Bahia e Palmeiras. Um jogão de bola, noite, tá uma rodada. Quem vem desse Bahia, Palmeiras Bahia, em Palmeiras, Palmeiras Bahia. Aí já, peça da empresa se organizando ali, perto do setor de fã, que não tem reserva. Galera, da Nação Tricolor chegando às poucas, aqui na Arena Itaipava, Fonte Nova, essa fã da Nação Tricolor. Galera, da Nação Tricolor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL